Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô vindo com mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntinhas que eu pedi para vocês me deixarem tanto lá pelo Instagram quanto aqui pela comunidade do YouTube. Quem me acompanha aí sabe que eu amo gravar esse vídeo, eu acho que é uma forma que a gente consegue estar mais próximo e se conhecer melhor. Já vou pedir para você no início desse vídeo, para você que gosta desse tipo de vídeo, não se esquecer de clicar em gostei, o seu like é muito importante para o crescimento do canal, tá chegando aqui agora e gostou, já se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo, compartilha com as amigas e não se esquece de me seguir lá pelo meu Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo para vocês já irem direto para lá. Mandei aqui as perguntas para o seu lado marido e eu vou responder segundo a ordem que está aqui, começando pelas perguntas do Instagram. A primeira é da Júlia Lari e ela perguntou O Marcos te ajuda quando as crianças estão bebendo? E sim gente, ele me ajuda, porém ele não é daquela pessoa proativa que pega as coisas para fazer. Geralmente eu tenho que ficar pedindo, mas tudo que eu peço ele faz sim, ele me ajuda. A Camila Sampaio, ela perguntou, como surgiu a decisão de ter o terceiro filho? E na verdade gente, a decisão ela surgiu da vontade mesmo de ter uma família maior, eu que comecei com essa ideia e fui passando para o marido e eu comecei a sentir essa vontade foi em 2016, no início de 2016 e mais para o final de 2016, para 2017 nós começamos as tentativas e graças a Deus nesse ano de 2020 nosso terceiro baby está chegando por aí. A Duda Vasconcelos perguntou cadê o vídeo da sua mala maternidade? Manda beijo. Um super beijo para você Duda. E gente, se já não tiver saído, que eu gravei hoje também inclusive, vai após esse vídeo. Então se tiver saído vai estar aqui em cima nos cards, se não é só aguardar que logo após esse vai dar a minha mala maternidade. A Lucineia da Rocha, ela perguntou se eu estou ansiosa para a chegada do Miguel. E sim gente, a ansiedade está começando a bater por aqui. Até então eu não estava ansiosa, né, porque mais ou menos eu sabia que poderia demorar um pouco mais, né, já que o Matheus também passou das 40 semanas, mas agora a ansiedade já está começando a bater. A Sinara Ferreira, ela perguntou se eu já ganho com o YouTube. E sim gente, eu já ganho com o YouTube e a Graciele Gonçalves, ela fez a mesma pergunta, então deixa eu só complementar aqui. Ela escreveu, boa noite, adoro seus vídeos. Você já ganha com o YouTube e quanto por mês? Beijo para vocês. Beijo para você também. Como eu disse, eu já ganho, porém eu não ganho todos os meses, né, então não tem como eu falar quanto que eu ganho por mês, porque geralmente, geralmente não, o YouTube só libera o seu pagamento quando você alcança os 100 dólares. Geralmente eu consigo alcançar esses 100 dólares a cada dois meses e quanto que eu ganho vai de acordo com o valor que o dólar está no momento. A Lucineia da Rocha de Souza fez uma outra perguntinha aqui, ela me perguntou se eu acho que o Matheus vai sentir ciúmes do Miguel. E eu acho gente, que sim, ele já demonstra ciúmes, principalmente quando o Marcos vem para conversar com o Miguel na minha barriga. Ele fica bem ciúmado e eu acho também que ele vai sentir um pouquinho porque ele e o Marcos são muito ligados. Ele está naquela fase que tudo que o pai faz, ele quer fazer também. Então querendo ou não, eles estão sempre ali mais próximos. Com a chegada do Miguel, vai ter aí uma certa divisão do tempo, né, querendo ou não tem. E eu acho que ele vai sentir um pouquinho sim, tanto ele quanto a Maria Eduarda, mas eu acho que o Matheus vai sentir um pouco mais de ciúmes do que a Maria Eduarda. Apesar também que eu acho que vai dar uma amenizada porque o Matheus está bem ansioso para a chegada do Miguel e eu acho que eles vão ser bem próximos. A Viviane Pereira, 44, perguntou se eu vou ganhar o Miguel no hospital público ou particular. E eu vou ganhar ele pelo convênio. Graças a Deus, dessa vez eu tenho convênio. Já passando aqui para as perguntas do YouTube. A primeira foi da Natália Nívia, que é minha irmã, para quem não sabe. E ela escreveu assim, boa tarde, irmãzinha. Madu vai ter festa de debutante? E para ser bem sincera, a gente vai depender muito da condição do momento. Se a gente tiver condições de fazer, com toda certeza, eu quero fazer sim. Se essa também for a vontade dela. O João Batista Palmeiras, eu não sei se foi ele que perguntou ou se, no caso, a esposa usou a conta. Mas perguntou assim. Oi, eu queria saber se demorou muito para você engravidar novamente do baby Miguel. Em relação, gente, às minhas gestações anteriores, né? Maria Eduarda e Matheus, demorou sim, né? Foram aí praticamente quatro anos de tentativas. E quando eu falo assim, é porque nesse meio tempo eu consegui engravidar, né? Outras vezes, porém eu tive dois abortos e uma gravidez química. A Ayumi Garcia, ela perguntou assim. Já pensou como vai ser a criação do Miguel em relação a horários, rotina de sono, futuramente introdução alimentar? Vai ser igual das crianças ou pensa em fazer algo diferente? Dos meus filhos foi cada um de um jeito e agora eu penso em fazer diferente também. Vamos ver se vai dar certo. E eu acho que nós estamos na mesma situação lá, amiga. Porque eu também fiz um pouquinho diferente com cada um em relação a isso daí. Porque eu acho que a gente vai cometendo alguns erros no meio do caminho. Que a gente consegue perceber e com o outro a gente já não comete. Muda algumas coisinhas, né? Que a gente vê que não está tão legal assim. E com o Miguel eu pretendo fazer algumas coisas diferentes também. Principalmente em relação à introdução alimentar. Porque tem bastante coisa. Principalmente a Maria do Arca, ela não come porque eu não dei pra ela na época. Em relação também ao horário pra dormir, essas coisas tudo eu pretendo fazer direitinho. Assim como eu já estou fazendo agora com as crianças. A Eva Rodrigues Santos, ela perguntou. Olá, Maria. Já pensou como vai ser sua rotina com a chegada do Miguel? E quem vai ajudar você nos primeiros dias da chegada dele? Amo seu canal. Obrigada, amiga, pelo carinho. Fico muito feliz em saber que você gosta. E, gente, pra ser sincera, eu não pensei ainda como que vai ser a rotina com a chegada do Miguel. Que eu acho que eu não consegui ainda, gente, ver como que isso tudo é real. Parece que eu estou sonhando, sabe? Acho que eu só vou acordar pra vida quando eu estiver com o Miguel nos braços. Mas, de vez em quando, a gente ainda pensa como é que eu vou fazer pra poder administrar nesse sentido. Mas, parar pra pensar como vai ser a rotina, eu ainda não consegui assimilar isso daí. Em relação a quem que vai me ajudar nos primeiros dias, gente, eu ainda não tenho certeza. Mas eu vou contar com a ajuda do Marcos, que é meu marido, nos primeiros cinco dias. Até porque também a rotina de trabalho dele agora está bem tranquila. Porque ele trabalha a noite, está o dia todo em casa. Ele está trabalhando, geralmente, três dias só na semana. E os outros, ele está em casa. Então, acredito que vai ficar mais fácil. Mas eu acho também que a minha mãe deve vir pra me ajudar aí nesses primeiros dias. Mas vamos ver como é que vai ficar. A Chayenne Nogueira escreveu assim. Oi, Marília. Primeiramente, queria te dizer que amei seu canal. E dizer que gosto muito de deixar like e comentar no seu vídeo sempre que posso. Sou nova por aqui e jurava que pensava que você fosse mais velha. Não pela aparência, mas pela sua atitude, seu jeito. Amo seu jeito de falar, tudo bem explicadinho. Ah, eu gostei muito de você. Eu tenho 35 anos, sou mãe de quatro, são dois casais. Me sinto muito abençoada, graças a Deus. Mana, não é fácil. E você é tão organizada, parabéns. Sua família é linda. Deus abençoe sempre. Minha pergunta é se você pretende se operar pra não ter mais filhos. Manda beijos. Sou de Manaus, Amazonas. Um super beijo pra você, amiga. Muito obrigada pelo carinho. Fiquei muito feliz em ler seu comentário. E realmente, você é muito abençoada. De quatro filhos é benção pura. Eu sou suspeita pra dizer, mas é benção. Eu não pretendo, gente, operar. Até porque eu não descarto a possibilidade de querer ter mais um filho futuramente. Mas se algum dia eu não quisesse mais ter filhos, eu acredito que eu tentaria convencer a meu marido a operar. Eu mesmo não quero operar, não. A Kelly Ribeiro escreveu. Gostaria de saber se vocês já estão planejando um lugar para o Miguel no quarto. E se vai ter decoração para ele. Beijos. Beijo pra você também, amiga. E eu acho que ela quis dizer um lugar no quarto das crianças. Deixa eu explicar aqui pra vocês. Por enquanto, o Miguel vai ficar no meu quarto. Como eu já mostrei pra vocês, o berço tá montado lá. No quarto das crianças não tem lugar pro Miguel ficar, né? Porque a cama e o guarda-roupa já ocupam maior espaço. Teria até como colocar, mas a gente teria que mudar muita coisa de lugar. Diminuir o tamanho do guarda-roupa pra ver se cabe uma cama ou um berço lá. Então, lá no quarto das crianças não pretendo colocar o Miguel, pelo menos não por enquanto. O que nós planejamos fazer? Terminar a construção aqui fora. Porque tem dois, a discerse aqui pra mais dois cômodos. Que é onde eu vou fazer mais um quarto. Aí vai ficar um quarto pra menina e um pra menino. Além do nosso quarto. Aí eu pretendo colocar ele lá, né? No quarto dos meninos, quando estiver pronto. Mas eu não sei quando é que eu vou conseguir fazer isso. O nosso plano era fazer isso nesse ano de 2020. Mas com todas essas coisas acontecendo, eu não sei quando vai ser possível. Tá aí na mão de Deus. E não vai ter decoração, gente. Nenhum dos meus filhos teve decoração assim no quarto. Teve tudo bonitinho, berço, essas coisas. Mas decoração mesmo não tem. E o Miguel também não vai ter. Também pela questão do espaço. A Dayane Faria, ela perguntou. Oi, eu gostaria de saber quantos filhos você quer ter. E se o Marcos ajuda com o bebê. Ajuda a dar banho, troca fraldas. E ele tem paciência com as crianças? Sou de Campos, do Goitacazes. Adoro seu canal. Você é muito linda, humilde. Você conversa com a gente como se estivesse conversando com uma amiga aí do seu lado. Gosto muito do seu jeitinho de conversar. Beijos. Tudo de bom. Um super beijo pra você também, amiga. Obrigada pela pergunta. Obrigada também pelo carinho. Deixa eu começar aqui a responder uma por uma, senão eu me embolo. Quantos filhos que eu quero ter? Pra ser sincera, gente, eu não tenho certeza de quantos filhos que eu quero ter, né? E se eu vou ter mais. Eu sempre brinquei aqui no canal, desde o início, que eu queria ter sete filhos. Mas eu já acho que eu já tô um pouco velha pra isso, né? Mas vamos ver. E se o Marcos me ajuda? Como eu falei pra vocês, sim. Ele me ajuda. E perguntou se ele tem paciência com as crianças. E sim, gente, ele tem. Eu acho que até mais paciência do que eu. É lógico que tem vezes que a gente perde a paciência, né? Por mais que a gente fique ali tentando ter paciência o tempo todo com as crianças, né? Porque afinal são crianças, né? Às vezes a gente perde a paciência. Mas ele é bem paciente, sim, com as crianças. Como eu falei, tem mais paciência do que eu. Eu acho que eu respondi todas. Um super beijo pra você. A Sol Nanda perguntou. Oi, linda. Gostaria de perguntar de onde você tirou o nome do Miguel? Quem escolheu? E como foi a reação das crianças ao saber que você estava grávida? Um beijo. Espero sua resposta. Super beijo pra você, amiga. Quem escolheu o nome do Miguel? Foi eu. E de onde que eu tirei, gente? Na verdade, eu já tinha esse nome em mente bem antes, né? Eu não tinha pensado na possibilidade ainda de colocar ele no filho meu, mas eu gostava muito do nome. E quando eu fiquei sabendo que era um menino, eu comecei a pensar em nomes que começavam com a letra M. Porque eu não sei se vocês conseguiram observar, mas todo mundo aqui em casa tem um nome que começa com a letra M. E eu queria que o desse terceiro bebê também fosse. Aí eu comecei a pensar seriamente em colocar Miguel, o Marcos concordou e ficou esse mesmo. E ela perguntou qual foi a reação das crianças, né? Ao saber que eu estava grávida. Elas ficaram bem felizes, né? Bem empolgadas, né? Com a ideia de ter outro irmão. Até porque das outras vezes que eu engravidei, eu contei pra elas. Só que eu acabei perdendo. Elas ficaram tristes, né? Mas agora elas estão bem felizes e bem empolgadas também. A Patrícia Bernardo da Silva perguntou. Oi, amiga linda. Gostaria de saber se após o nascimento do Miguel você vai continuar gravando vídeo para nós. Ou se você pretende dar um tempo no canal. Observação. Estou perguntando porque já estou preocupada. Te adoro. Um super beijo pra você, amiga. Obrigada pela pergunta. Eu também gosto muito de você. E eu não pretendo, gente, dar uma pausa no canal, não. Pelo contrário. Eu pretendo continuar gravando ainda mais para o canal. Porque eu acredito que eu vou ter oportunidade de ter um conteúdo ainda mais diversificado. Eu espero que tudo dê certo e saia conforme eu estou planejando. A Aline Venâncio, ela perguntou. Você vai gravar na maternidade? A reação das crianças ao ver o Miguel pela primeira vez? E vai gravar quando você sair da maternidade e chegar em casa? Só mais uma pergunta. Vai ter relato de parto depois? Beijos, Marília. Gosto muito dos seus vídeos mesmo. Sem te conhecer pessoalmente. Você já faz parte da minha família. Quero muito te conhecer pessoalmente. Beijo pra você, Aline. Muito obrigada pelo carinho. Eu também espero um dia ter a oportunidade de te conhecer pessoalmente. Fico muito feliz que você goste dos meus vídeos. E sim, gente. Eu pretendo gravar tudo isso aí. Eu espero que dê certo. Quero gravar assim, detalhe por detalhe. Oremos, cruzemos os dedos aí pra que dê tudo certo. A Cíntia Milady, ela perguntou. Olá, boa tarde. Gostaria de saber se depois que o Miguel nascer, se vai ter alguém além de seu marido pra te ajudar na casa com as crianças e o bebê. Desde já quero te desejar uma boa hora. Deus abençoe você e o Miguelzinho. Muita saúde pra vocês. Amém, amiga. Obrigada. Que Deus abençoe você também. E até então, como eu falei pra vocês, eu acredito que a minha mãe deve vir pra ajudar. Mas vamos ver. Eu vou mostrando pra vocês aí nos vídeos. A Maria Eduarda Silva, ela perguntou. Oi, gostaria de saber como você está lidando agora com três filhos. Prazer. Sou a Maria Eduarda, tenho 15 anos e moro em Campina Grande. Amo assistir seus vídeos. Um beijo pra você. Fico muito feliz em saber que você gosta de assistir. E como eu falei pra vocês, a ficha ainda não caiu. Eu acho que só vai cair mesmo depois que o Miguel estiver aqui. Eu acho que vai ser mais aquele choque de realidade. A Selma Félix perguntou. Bom dia. Gostaria de saber se o Marcos tem irmãos. Sei que você tem uma. A Natália, né? Você sempre morou aí nessa casa, próxima à sua sogra? Vocês se dão bem? Que Deus te abençoe, sua família. E que você tenha um ótimo parto. Que o Senhor Jesus cuide de tudo nos mínimos detalhes. E por favor, assim que o Miguel nascer, posta aqui no YouTube também. Somos filhos de Deus. Boa sorte. Pode deixar, gente, que eu vou postar aqui também na comunidade. Pra quem não tem Instagram. Até porque o foco principal aqui é o YouTube. Mas deixa eu ir lá, uma por uma. O Marcos tem irmãos. Ele tem três irmãos. Ele é o mais novo, né? Dos três. E ela me perguntou se eu sempre morei aqui nessa casa, próxima à minha sogra. Na verdade, eu moro em cima da casa da minha sogra. Mas nem sempre eu morei aqui. Eu sempre morei em Mário Campos. Fiquei morando depois que eu casei lá. Acho que foi mais ou menos uns quatro meses. Depois que eu me casei na casa da minha mãe. E depois nós viemos morar aqui. E desde então, só moramos aqui. Ela me perguntou se nós nos damos bem, né? No caso, eu acredito que eu e minha sogra, né? A família do meu esposo. E sim, gente. Nós nos damos muito bem. Até porque minha sogra, ela mora sozinha, né? Então, a nossa companhia aqui, né? Acho que deu pra entender. Eu sou companhia dela. Ela também é companhia pra gente. Então, sempre que uma precisa da outra, sempre tá uma disponível. Acho que deu pra vocês entenderem aí. Eu acho que eu respondi todas. Que Deus abençoe você, amiga. E por último, eu acho que aqui é a última. A Marina Gabriela, ela escreveu. Oi, Marina. Cheguei há pouco tempo no seu canal. Conta como foi a reação dos seus filhos quando você contou sobre a gravidez. Qual a diferença de idade deles e do bebê? Também sou de contagem. Manda beijo. Também gravo. Tenho dois filhos. Um super beijo pra você, Marina. Fico feliz em saber que você mora aqui pertinho. Eu fico super feliz, gente. Porque aí fica mais fácil, né? O contato, se algum dia a gente chegar assim a se conhecer pessoalmente. E como eu já falei aqui da reação das crianças, né? Eu não gravei, mas elas ficaram bem felizes. E qual que é a diferença de idade deles e do bebê? Maria Eduarda tem 11 anos. Vai fazer 12 agora em julho. E o Matheus fez 7 agora em fevereiro. Então essa daí que é a diferença de idade deles. E é isso, gente. Consegui responder todo mundo. Acredito eu que o vídeo ficou um pouquinho longo. Mas vale a pena. Se você ficou até o final, deixa a hashtag aí. Fiquei até o final. Que eu vou amar saber, né? Todo mundo que me acompanha até o finalzinho do vídeo. Não se esquece de clicar em gostei. Caso você tenha gostado, se inscreve no canal. Compartilha com as amigas. E me siga lá pelo meu Instagram. Por hoje é só. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Se de repente tem mais alguma dúvida, deixa aí embaixo nos comentários que eu volto aqui pra responder vocês. Se inscreve no canal.